Fala galera, meu nome é Henrique Al, sejam muito bem-vindos ao canal sobre muitas coisas. Mais um vídeo super especial sobre Cobra Kai aqui no canal. E dessa vez eu trago uma ótima notícia, ou melhor dizendo, eu trago uma excelente notícia, que é a data de estreia da terceira temporada dessa série que é simplesmente maravilhosa. Porém, nesse vídeo eu não trago apenas essa notícia sensacional, como também trago outras excelentes notícias. E quem me acompanha aqui no canal sabe que eu não gosto de ficar enrolando, então eu já começo esse vídeo dizendo que a terceira temporada de Cobra Kai estreia pela Netflix no dia 8 de janeiro de 2021, ou seja, daqui a pouco mais de três meses. E eu preciso dizer uma coisa aqui pra você, mais uma vez eu acertei com as minhas previsões de lançamentos da Netflix. Pois no vídeo que eu fiz sobre quando a terceira temporada de Cobra Kai chegaria na Netflix, eu disse que o novo ano da série chegaria na Netflix entre janeiro e abril de 2021. E eu confesso pra você que isso me deixou muito, mas muito feliz. Não só porque falta bem pouquinho para a terceira temporada da série estrear, mas porque isso também me dá o maior gás para continuar fazendo esse tipo de conteúdo. Mas, como eu disse no início do vídeo, essa não é a única excelente notícia que eu vou trazer hoje pra você. Pois a outra excelente notícia sobre Cobra Kai é que a Netflix já renovou a série para a quarta temporada. Eu confesso pra você que eu fiquei feliz demais com essa notícia. Inclusive, a Netflix anunciou essa novidade de que já renovou a série para a quarta temporada no mesmo vídeo que ela lançou para anunciar a data de estreia da terceira temporada. Outra notícia bem importante que eu quero registrar aqui pra você é que essa terceira temporada, que vai estrear em janeiro, assim como as duas primeiras, terá dez episódios. E é muito provável que a quarta temporada, que já foi confirmada pela Netflix, também deve ter dez episódios. E a outra excelente notícia que eu trago nesse vídeo é que o Miguel está vivíssimo. Eu vou confessar aqui pra você que eu já sabia disso. Inclusive, eu até fiz um vídeo explicando o porquê eu tinha tanta certeza que o personagem não tinha morrido. Mas ver o canal oficial da série chancelando que o personagem está vivo foi simplesmente sensacional. E já que eu estou confessando muita coisa aqui nesse vídeo, eu vou confessar pra você que quando eu vi ele abrindo os olhos no teaser, eu dei um grito de alegria porque eu fiquei muito, mas muito feliz mesmo. E você ficou feliz com essas notícias maravilhosas sobre a terceira temporada de Cobra Kai e não vê a hora do terceiro ano da série chegar na Netflix? Deixe aqui nos comentários, gostei do vídeo, curta o vídeo, compartilhe o vídeo. Isso é muito, mas muito importante para o crescimento do canal. E eu sempre gosto de lembrar, se você curte e chama Cobra Kai, esse é o canal certo pra você. Pode se inscrever sem medo. Me siga nas redes sociais que é o Arroba Henrique Alves TV. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Fui! Um grande abraço e até o próximo vídeo.